Olá, francesados! Eu sou Roberta, eu sou brasileira. Eu sou Emile, eu sou francês. E no vídeo de hoje a gente vai te apresentar uma nova série bacana, mas incrível, que a gente vai começar nesse canal mesmo. Aqui no Youtube a gente vai dividir umas dicas que sério, você vai aprender francês de um jeito nunca visto na história do Youtube. E nesse vídeo a gente vai te dizer exatamente do que se trata essa série de vídeos. E também a gente vai te dar dicas que vão te fazer mudar o seu aprendizado de francês para sempre. Sem exagero nem nada, mas antes da gente começar... Não esquece de se inscrever no seu canal de francês a francesados e também ativar o sininho para receber todos os novos vídeos. C'est parti, allons-y! Um dos maiores problemas de quem quer aprender francês ou de quem já está aprendendo francês é o seguinte... Falta de resultado. Como assim falta de resultado? Estudar durante muito tempo e não conseguir falar e não conseguir entender o francês falado. E não conseguir desenvolver uma comunicação aceitável num país francófano. Isso aconteceu comigo no passado e com muita gente que segue a gente aqui no Youtube, que segue a gente também no Instagram e a gente quer falar sobre esse problema e te dar uma solução para esse problema hoje. Porque se você está estudando francês, se você já estudou francês, muito provavelmente você já teve esse problema de sentir que não está avançando. E se você está começando a aprender francês agora, provavelmente você não quer passar anos estudando sem ter resultado. Então fica aqui com a gente que a gente vai te mostrar essa série que vai te ajudar a aprender francês de um jeito completamente diferente. E esse problema a gente já viu de gente que estuda francês sozinha porque se perdeu na internet com os assuntos que viu e também de pessoas que fazem cursos de francês que acabaram sem ter resultado. E por que isso acontece? É que a maioria dos cursos não foquem no que é realmente útil, o que você vai precisar quando estiver na França. Eles vão te dar só aulas de gramáticas complicadas e também vocabulário solto que você não precisa. Exatamente. E por que isso não te ajuda? Na verdade isso te atrapalha no aprendizado de francês. Simplesmente porque eles vão saturar o seu cérebro de informações que não vão ser usadas na comunicação. Ou você acha que quando você chega na França você vai conversar com o francês sobre a formação do passé composé? Raramente. Ou então quando você for buscar a frase que você quer falar, o tempo de você buscar a regra, montar a regra na sua cabeça e depois formar uma frase é um tempo tão longo que o assunto já passou e a pessoa já está falando em outra coisa que não tem nada a ver. E não é isso que você quer, né? Então decorar regras de gramática, decorar gramática, decorar vocabulário solto, essa decoreba que a gente aprendeu, que tem que fazer para aprender uma língua, não ajuda, atrapalha demais o aprendizado, não é eficaz. Então não faça isso. Não faça isso. Infelizmente eu cometi esse erro. Eu passei três anos estudando numa escola de francês tradicional, aprendendo regra de gramática, decorando vocabulário, fazendo tarefa de completar a lacuna, fazendo todas as tarefas do livro que você imaginava, decorando todas aquelas conjugações de verbo. E quando eu cheguei na frase, o que foi que aconteceu? Eu não entendia nada do que as pessoas falavam. Eu até saltava algumas frases assim, mas quando a pessoa respondeu eu não, entendia. E na hora que eu queria, por exemplo, continuar uma conversa, eu não conseguia fazer as minhas frases com naturalidade. Eu passava tanto tempo pensando como era que eu ia fazer aquela frase, pensando como é que eu ia fazer aquela estrutura correta gramaticalmente e acabou o que aconteceu. Eu não conseguia falar. Foi um pânico total. E ainda bem que eu depois descobri o que é que funciona no aprendizado do francês. A boa notícia é que você não precisa ser uma gramática, você não precisa ser um dicionário, você não precisa ser o Google para falar francês. O que você precisa é focar suas energias, seu tempo no qual é realmente útil, no que você vai precisar quando estiver na França. Exatamente. E aí se você focar no que realmente é útil, você vai ter muito menos esforço, você vai colocar muito menos tempo, muito menos energia no aprendizado de francês para ter muito mais resultados. E se eu te disser que você consegue se comunicar em 80% das situações em francês fazendo somente 20% dos esforços que você faria se você estudasse com o método tradicional de línguas ou se você ficasse perdido estudando francês sozinho. A gente vai te mostrar como isso é possível aplicando a Lei de Pareto ao seu francês. Mas o que é a Lei de Pareto? A Lei de Pareto é um princípio que foi descoberto pelo economista italiano, que se chama Pareto, e descobriu que 20% dos esforços geram 80% dos resultados. Mas isso é também aplicável em várias áreas. Ele descobriu também que 20% das pessoas têm 80% das riquezas do mundo. Mas também nos negócios. 20% dos seus clientes geram 80% do seu faturamento. Uau! Também podemos constatar que a Lei de Pareto se aplica no seu armário. Imagina que você tem 20% das suas roupas que você usa 80% do tempo. Vai lá dar uma olhada no seu armário. E agora que começa a parte mais interessante desse vídeo, que é a gente pegou a Lei de Pareto e aplicou ao francês e testou no francês, que é hoje o que a gente chama de francês 2080. Exatamente! Ou seja, o francês que você vai usar em 80% das situações, fazendo somente 20% dos esforços. E é esse francês 2080 que está no coração do nosso curso fechado. Curso de francês, método francesado, e que a gente mostra nos mínimos detalhes, a gente mostra exatamente como funciona, a gente vira ao contrário, mostra para nossos alunos, num passo a passo simples e progressivo, esse francês 2080. Mas o francês 2080 não é só da língua francesa, é também da cultura francesa, dos gestos, dos trejeitos e muito mais. Exatamente! Então, é o 20% de esforço que você vai colocar para aprender a língua francesa e a cultura francesa para poder chegar ao 80% dos resultados e conseguir se comunicar de maneira adequada. E como a gente viu que nossos alunos do curso tiveram resultados incríveis com o francês 2080, a gente decidiu mostrar também para você nas redes sociais como funciona. E é por isso que a gente lançou essa série de vídeos que a gente vai chamar de francês 2080, para dividir com você o francês essencial, direto ao ponto, o que você precisa para se comunicar em francês. E também a gente criou um guia para te mostrar como aprender francês, um guia gratuito. E como é que você faz para ter esse guia? É só clicar no izinho, deixar seu e-mail, apertar o botão e você vai receber o guia mais dois bônus da sua caixa de entrada. Mas antes também da gente ir embora, se você gostou do vídeo, deixa seu like embaixo do vídeo. Deixa seu gênero e a gente se vê no próximo vídeo, que vai ser o primeiro vídeo dessa série francês 2080. Salut! Salut, à la prochaine! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho